Vai ganhar perante o candidato a deputado estadual, seja do grupo ou do outro que está mais presente ali, vai poder trocar todo. Tem gente, inclusive, do nosso grupo que faz isso, nos municípios. Entendeu? Então, ou a gente conserta também isso, o processo de reorganizar a estrutura novas e da outra dinâmica, ou a gente não vai consertar isso.